GANGOS GANG Não diria que perdes muito IQ nesta stream. Eu diria que a maior parte do pessoal é bastante... tem um IQ minimamente razoável. Tem pessoas tipo o Nelson que são aves neves. Oh, o que você está falando, mano? Menos a cima de 50. Ou o streamer que tem tipo 32 IQ que não é assim. Mas tirando isso, o pessoal é todo casual. Passar para a esquerda. Sim, se passasse para a direita era difícil. Sim. Seja dito. Só se fosse a voar. Para ver um bocadinho a traseira. Esse carro para ver a traseira é tipo um milagre de Deus. Só quando um gajo não quer é que o gajo do nada se vá embora. Para chatear. Que carasso? Estás a ver? Um gajo... Um gajo faz força e ele não vai. Depois do nada perde o carro. Ah, essa foi... Essa foi então... Olha, não quer... Não... 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 Não vira? Espera aí. Mas as caras... Está de surro. Não aẳn't. Beleza. Um dança ou não... Um dança ou não. Um dança ou não. Um dança ou não. Ah! Ah não. Ah não. Ah, ah não. Ah! Ah! Ah não! Tudo bem, eu tenho uma marcha atrás. Eu espero por ti. Não é preciso. Nós aceitamos sempre a flossa. Como é que é, Flávio? Conduto para a frente. Eu espero por vocês, princesas. Alô! Um bom som. Oh, isto é muito apertado. Hummm, boiola! É muito apertado, foi que ela disse. Não sei! Olha, eu fiz isso contra o Broca. E aqui já sabemos que alguém vai bater eventualmente. Nem que seja outro trimo. Vamos, cumpra. Ovo para olhar para o set. Aqui travais. Travei-te demasiado, travai-te demasiado. Não travais-te? Ai, é outro trimo! Não é tudo carasas! Esquerda, esquerda. É tipo, basicamente este ao morguer é um mind. Ai cara, eu tenho até apertado. Pá, e já não estou sequer apertado, não é, rapaz? Aqui há como carasas feridas. Compreendo, às vezes. Tenho que passar-se muitas vezes no mesmo sítio para me lembrar. Gostei desse salto. Oh yeah! Foi eu que tropecei. Tropeçar é bom a merda. Fala, toma-te do carro e digo, ah tropecei. Tropecei, mas não caí. Tira aí daqui a minha cara! Tira! 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 Isso não trava! É meu? É! Foda-se! Isso não trava, dizem! Isso não fica muito melhor do que de mim! É FRIDING! É FRIDING! É FRIDING! É FRIDING! É um... Não é uma subestima a foda! É... Não quero, mas... Toga! Cuidado! E eu encostei o volante a- Ai 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 ai! Eu encostei o carro à esquerda! Cuidadinho! Caiado! CIDA! É FRIDING! É FRIDING! Não tem? Não, Freedom. Contra o Loba. E eu também. Depois de bater. Também já o tava a ver. Calma, esqueci desta curva. Foda-se, Freedom. Toma-lhe o cu! Acho que o Zoro também não... Estás vivo? Estou... minimamente. Acho que o Zoro também não atacou a curva corretamente. Ai, que caralho. Vai bater... Vamos bater! Vai bater. Vai, Beto. Vai, Beto. Ai... 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 Tão batera. Oit, oit, oit! Ai, o que é? Para a esquerda. O que é agora? Não fizes pela esquerda, tá? Fico direito para mover os pés Ai é que o caralho Ficaste Ficaste Acho que não ficou Ficaste What the fuck Ficaste 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.